E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, nessa sexta-feira dia 23 de agosto de 2024 Estamos aí no FC24, aqui no Ultimate Team E já peço aí que deixe aquele like aí pra fortalecer o canal e assim o YouTube está indicando os nossos vídeos Então, temos aqui pessoal, na aba ao vivo aqui no Ultimate Team, né, pelo Clube 1, tá? Lembrando que esse objetivo tem 20 dias aí pra fazê-lo, mas dá pra fazer um dia só tranquilo Então vamos lá, o que que pede aí pessoal? Conclua este objetivo para ganhar um pacote de 10 atletas, 80 e 1 escolha de herói ou heroína de nível básico no FC25 Por empréstimo, tá? Por empréstimo no Ultimate Team do ano que vem Todas as recompensas aqui são não negociadas Lembrando aqui pessoal que o que que é por empréstimo aqui? Seria o herói, tá? A escolha de herói ou heroína aí Do nível básico, né? Ela vai vir aqui no FC25 aí E você vai ganhar gratuito, tá? Dentro que você faça esse objetivo Já um pacote aí com 10 jogadores, 80 ou mais, isso vai te ajudar aí no início aí do FC, tá? Então vamos lá para o primeiro O primeiro é o Premier aí, tá? Temos aqui o Playpeak também fazendo aqui, né? E temos o XP também, é claro, né? Para que você possa avançar aí na temporada, tá gente? Então por isso que é importante você fazer tudo isso aqui Então o Premier aí faça gol em 3 partidas diferentes De squad battles, né? No mínimo na dificuldade semi-pro Com pelo menos 4 atletas da Premier League no seu time titular Você vai ganhar aqui uma escolha de atleta de nível 83 ou mais, tá? Mais os 3 em XP ali Então pegamos aqui o primeiro Vamos lá, EA, ajuda aí Deixa eu desconectar aí não Então vamos lá Voltar novamente aqui Que aí simplesmente desconectou aqui Então pegamos aqui o primeiro Vamos lá então para o segundo Não vamos abrir agora, né? Vamos ver se tem mais Playpeak Aí já abre tudo junto aqui Lembrando lá que no nível 30 aqui da temporada Temos o Ronaldinho Gaúcho, tá gente? Por isso que é importante fazer todos os objetivos Pegar o máximo de XP aqui Para que você possa pegá-lo Pegar a cartinha do Ronaldinho aí, Gaúcho, mais rápido Então, próximo aqui pessoal Faça gol em 3 partidas diferentes De squad battles, também no mínimo na dificuldade semi-pro Com pelo menos 4 atletas da La Liga, tá? La Liga-Santané no seu time titular Então você só precisa fazer aí, né? Fazer gol em 3 partidas diferentes Squad battles com pelo menos 3, 4 atletas da La Liga, tá? Temos aqui então Playpeak mais 300 XP Para que você possa avançar aí na temporada Então, 2 Playpeak aqui a gente já temos para agora, né? Lembrando que você vai ganhar aqui os objetivos As recompensas é lá no FC 25, tá? O próximo aqui Aqui ele não fala, né? Quando vai ser dada essas recompensas Mas provavelmente até outubro, né? Próximo aqui pessoal Série A Faça gol em 3 partidas também diferentes De squad battles No mínimo na dificuldade semi-pro Com pelo menos 4 atletas da Série A Team No seu time titular Fez isso Mais 300 XP E mais também o outro Playpeak ali, tá? Por isso que eu falei que é importante Que você faça isso aqui, tá gente? É importante Porque você vai ganhar XP Vai avançar ali na temporada, né? E aí vai dar bom Então vamos lá Próximo aqui é Bundesliga Faça gol em 3 partidas Diferentes de squad battles No mínimo na dificuldade semi-pro Com pelo menos 4 atletas Dá bom desliga no time titular, tá? Então fez isso Mais um pacote aí Mais um Playpeak E 300 XP aqui também, tá? Então vamos ver o que mais ali temos Lembrando que aqui você consegue mesclar, né? Dá pra jogar Por exemplo, são 8 jogadores, né? Vai ter que usar aí Você consegue, pessoal Em uma partida Pelo menos em 3 partidas Já resolver uma situação aqui, tá? Já fazer um Aqui Deixa eu ver Aqui também Vai também Impedir 4 também Então Vai ter que jogar um pouquinho mais De partida aí Pra que você possa fazer Subjetivo Pelo menos 3 Deixa eu ver 3 6 partidas Pelo menos As 9 partidas Que você precisa jogar, tá? Pra que você possa concluir Aqui daria umas 9, tá? Que é 3 de cada Aqui, por exemplo Você pode mesclar o time da Bundesliga 4 jogadores da Bundesliga 4 jogadores da Serie A Lembrando que os jogadores Tem que estar no time titular Não pode estar no banco Se não Daria pra fazer tudo aqui, né? Então você, por exemplo Mescla aqui 4 jogadores da Bundesliga 4 jogadores da Serie A Aqui 4 jogadores da La Liga E 4 jogadores da Premier League, tá? E por último ali Temos o último Que é Ligue 1 Uber e Etes, tá? Que seria O campeonato francês aí Precisa usar também 4 jogadores Da La Liga Da Liga 1, tá? Tem que fazer gol aí Em 3 partidas diferentes De squad battles No mínimo Na dificuldade semi-pro Então temos aqui Mais um play pick Mais 300 ali De XP E pra finalizar aqui Pessoal O objetivo Vamos ver O que que deu mais ali Comente aí Se você conseguiu fazer Tá? Então temos ali Um packzinho ali É... Pra agora, né? De 5... Pera aí Tá ali 5,84 ou mais, tá? Lembra que esse objetivo Tem aí Em torno de 20 dias, né? Pra fazer Se você não tiver tempo aí, tá gente? Mas fez Ele vai compensar Por quê? Compensa, né? Por causa da... Do que você vai ganhar Lá no UFC 25 Se você for pegar UFC 25 Um pacote com 10 atletas 80 ou mais E também um... Um... Herói ou heroína Básico De nível básico Aí por empréstimo Beleza, gente? Então... Vamos lá, então Abrir os playpicks E ver se a gente consegue Imitar em alguma coisa, né? Sejam todos bem-vindos Deixa o like aí, gente Pra nos ajudar E assim Fortalecer o canal, tá? Valeu Muito obrigado aí Pelo apoio de cada um Então vamos tentar Abrir esse pack Não vai deixar abrir Vamos lá Para o playpick, então Temos aqui, então 5, né? 5 playpicks Todos de 83 ou mais Começando aí Pelo primeiro Vamos ver o que que vai vir Nossa, 84 Primeiro já deu ruim, né? Vamos pular ali A casinha ali Terceiro Opa, já veio forragem aqui, né? 91 Bom Vamos lá Aqui mais outro 86 The Light Vamos ver Se vem alguma coisa interessante Não veio aqui Último aqui Último playpick Vamos ver o que que vem 88 De forragem, né? Só isso Então é isso, pessoal Valeu Obrigado Deus abençoe Excelente noite a todos Até o próximo vídeo Valeu